O curso de Applied Chemistry and Biotechnology é um diploma, então é um curso de dois anos, que ao finalizar o estudante vai poder já estar no mercado de trabalho e atuar em diversos laboratórios, não só da área de saúde, mas em outras que exigem ali essa experiência em laboratório. A área de biotecnologia é uma área que está em muita demanda hoje no Canadá. Um dos diferenciais do Camuson College é realmente a infraestrutura do college com relação ao laboratório. Então a gente tem diferentes tipos de laboratório que o aluno vai ter contato nesses dois anos de curso. Por se tratar de um diploma, o pré-requisito para aplicar para esse curso seria o Certificado Histórico de Conclusão do Ensino Médio, Teste de Proficiência de Inglês e a cópia do Passaporte. Os cursos do Camuson College para estudantes internacionais são elegíveis ao PGWP, possibilitando o estudante, após a conclusão do curso, ficar mais um até três anos trabalhando legalmente no país. Se você ficou interessado em saber mais sobre os programas do Camuson College, entre em contato com a ON Education, nossos representantes oficiais no Brasil, que irão te ajudar com todo o processo de admissão, documentação e saber mais informações sobre os cursos.